Fala aí, meus amores, eu tô com vocês. Eu sou a Edição Ruiz e esse é mais um vídeo nesse canal, pai. Como você vai? Como você tá? Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem pra caramba, meu. Tô até comendo. Tá comendo tortinha de frango. Hum, pai. A mãe arrasou hoje, ela fez isso. Tá muito gostoso, eu juro. Sabor de Natal, né? Que delícia. Por que senão? Por que senão? Gente, o vídeo vai ser esse, né, pai? Vai, vamos montar a árvore de Natal. Sério. Ele já tá no espírito do Natalinho, né? Mas, gente, todo mundo já tá aqui pra montar a árvore de Natal, né? O pai tá aqui. Eu tô. O Fê, você tá. Baixa aqui, baixa aqui. Ih, a mãe. Ai, meu Deus, minha mãe. A mãe aqui. Tudo bom? Tudo bem. Você tava comendo? Tava comendo, mãe. Vocês tão comendo a tortinha? A torta depois, não agora. Minha mãe falou assim, come a tortinha depois. Tipo, depois de quando terminar a árvore. Não, a gente é tudo goloso. A gente quer comer agora, entendeu? Agora. Mas, gente. Já tá deixando muito like, se inscrevendo no canal, se vocês não são inscritos ainda. E, gente, comenta ideias de vídeo pra eu gravar, porque eu já tô ficando sem ideia. Mas vocês vão comentar aqui, vai ajudar eu. Porque eu quero saber de tipo de vídeo. Se vocês gostam, eu gravo aqui pro canal. Né, mãe? Verdade. Né, Fê? Verdade. Né, pai? É isso aí. Todo mundo tem que acordar. Você mostrou as bolinhas que a gente comprou? Sim, vamos mostrar agora. Gente, minha mãe comprou isso aqui, tudo isso. Sério. Algumas coisas é dos anos passados, a gente foi comprando com os anos. E, sério, tem muita coisa, juro. Olha. Tem esses lacinhos também, ó. Deixa eu te mostrar. Nossa, que lindo. A nossa árvore, ela vai ser vermelha e rosa. Então, tem os laços rosas, tem essa fita, as bolinhas e os enfeitinhos. Aham. Agora, é só tacar tudo aí. Aham. Mas, gente, esse ano tem muita coisa. Que a gente compra mais com os anos, tipo assim, fala aí um pouquinho que eu entendo muito. É, porque assim, eu compro, aí quando termina o passo natal, a mãe guarda. E tem algumas coisas que acabam estragando. Todo ano a gente vai mudando um pouquinho. É, eu vou comprando mais coisas novas. Sim, isso. Pra saber isso. Minha mãe fica muito melhor que eu, né? Mas, espero que vocês tenham entendido. E, gente, comenta aqui embaixo se vocês já montaram a árvore de Natal de vocês, porque eu quero saber. Então, comenta muito aqui. Que eu vou estar aqui lendo os comentários, vou dando um coraçãozinho pra todo mundo. E, gente, já vai deixando muito like, se inscrevendo aqui embaixo no canal. Se vocês já são inscritos ainda, deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo. Então, se vocês querem trollagem, eu vou fazer trollagem. Então, trollagem não. Trollagem sim, mãe. Trollagem sim. Trollagem, Felipe? Claro que eu quero. Chegar assim no quarto dela. Ah, Felipe. Ó, chegar assim no quarto dela. Claro, cara. Vamos fechar a porta. Letícia! Ah, e essa trollagem? Obrigada, gente. Eu não voltei no teu quarto. Essa trollagem na Letícia, sim. Tá doida. Quer dizer, eu que trollo nessa casa e só fico um... Tá bom. Faça vingança. Vai jogar seu jogo. Vai, vamos montar essa árvore. Ó, o pai já começou a colocar a primeira bolinha. Meu pai já começou a fazer, né? Sem... Sabe o que eu tô fazendo? É colocando um modelo, outro modelo. Um modelo, um modelo. Mas vamos lá, todo mundo, porque o pai tá fazendo tudo sozinho. Mas, gente, vamos lá. A gente já tá enrolando. Bom, então vamos lá. Vamos pegar as coisinhas. Meu pai já tá montando aqui, né? Tá ficando bonito, né? Minha parte, ó. É. Vamos fazer por parte. Vamos fazer a parte de cima, outro lado, a parte do lado. Não, não. Não, não. Não é assim, não. A família inteira tem que fazer, pai, ó. Ó. Cada um tem um setor, ó. Eu peguei a parte do pico dela, ó. Gente, já põe o celular aqui. Então, vamos começar, gente. Na verdade, já tá começando, né? Então, vamos lá. E aí, a gente vai ter que fazer, mãe? Ó, passa aqui em cima. Ó, ó. Primeiro. Ó, primeiro. Já vou avisando que eu vou colocar a estrela de Natal. Ah, não, Felipe. Eu acho que foi. Ó. Ela briga. Ela briga. E aí, a gente vai ter que fazer, mãe. E aí, a gente vai ter que fazer, mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, que nem parece que é um laço no vídeo, calma. Não parece? Não. Parece, sei lá, qualquer coisa, menos um laço. Deixa eu mostrar, vai, ó. Uma bomba de glitter. Ó, agora parece, eu acho. Mas essa parte não tá me errada, não. Calma, vou arrumar. A gente arrumou. A gente coloca lá e se arruma. Taca na árvore. Taca na árvore. Felipe, é? Se ele não tá linda do Felipe, é o melhor. Taca na árvore. O pai vai colocar? Isso aí, pai. Taca. Taca com tudo. A gente tá muito natalino. Ficou legal, hein? Ficou bonita, né? Gente, acabamos de terminar de montar a árvore. Sério, ela tá muito linda, né, gente? Verdade. Meu Deus, ela tá perfeita. Esse ano a gente superou demais, demais, demais. O que você achou da árvore, mãe? Ficou linda, né? Ah, foi feito com muito carinho, muito amor. E deu nisso, né? Ficou maravilhoso. Ficou linda. Rosa do jeito que eu gosto. E pai, o que você achou? Eu achei que ficou linda, né, Letícia. Que essa árvore nossa da nossa família simbolize o amor e a paz aí de todas as famílias aí que estiverem assistindo. Amém. Isso que é gostoso. O símbolo do Natal, pra mim, é esse. Não é uma árvore só, né? É, o amor, tudo, a família, o conjunto, essas coisas. E Felipe, o que você achou da árvore? Ah, eu achei bonita. A parte mais bonita que eu achei foi a estrela, porque foi a que coloquei da forma mais delicada possível, mais devagar. E é isso, tá bonita demais. Verdade. Gente, meu irmão não conseguiu vir, porque ele tava gravando um vídeo dele, tava muito cansado esses dias, mas a gente ama muito ele, né? É verdade. A gente vai mandar uma foto pro Léo sobre a árvore aqui, tipo, vamos... E eu tenho certeza que ele vai amar, porque é rosa, né filha? É verdade, que é a preferida dele. Mas, gente, deixa aqui nos comentários se vocês já montaram a árvore de vocês, ou se vocês acharam a nossa árvore bonita, porque, sério, eu tô apaixonada nessa árvore. E mãe... E aí, eu gostei, né mãe? Eu gostei. Quer dizer, papai Noel tem criança assistindo o vídeo. Ah, verdade, papai Noel, eu vou escrever a cartinha pro C, tá? Pro C. Olha a intimidade pro papai Noel, ó. Mas, gente, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe muito like, se inscreve aqui embaixo no canal se vocês não foram inscritos ainda. Então é isso, gente. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.